beleza quem fala mr marcos e com mais um vídeo no canal e galerosa hoje é um vídeo mais assim informativo né velho informativo é para vocês aí como é que está a situação aí né bom é ontem domingão peguei 400 e tipo galera sei lá mano é eu nem vi quando eu peguei 400 para falar a verdade só ver o pessoal deve ter falado lá gsg tal para ter pegado e ter aparecido o nick aqui embaixo tá né agora tipo eu não vi mano eu tava jogando na minha sky de seadar tá ligado só clicando boneco mesmo quando parava de bater aquilo que a barulheira chata que o pessoal já conhece já e tipo velho sei lá mano não fiquei assim tão feliz também com esse 400 não fala a verdade mesmo pra vocês eu preferia estar no 399 mesmo fora ele não me animou tanto pegar o nível que tem o pk aqui ó eu vou matar da cara morrer por um lixo ali é aí tipo velho sei lá mano é não foi lá essas coisas assim 400 eu não achei que tipo sei lá não tá tão animado também porque tipo assim sei lá mano é meu negócio é ex-skill tá ligado e eu não peguei o 400 eu treinei o 46 na verdade eu peguei 400 treinando mano tá ligado treinando na raça mesmo olha que eu já de ontem para hoje a quantidade que eu já o peguei já aqui ó eu peguei o 400 eu peguei o 400 de noite se não me engano lá pelas tipo sei lá seis horas da tarde mais ou menos eu peguei o 400 eu quando eu fui ver eu já tinha já clicado várias vezes pra você ter ideia como é que a situação já tinha clicado várias vezes já no bicho e não tinha visto que eu peguei o 400 tão viciado que eu tava na porra do nome de skype e tipo assim galera eu queria aproveitar pra pegar e e mostrar aqui no ranking também que sei lá dá uma olhada no norte-america como é que tá aqui vai que tem uns amigos aqui para nós matar você vai ter gente para ficar falando um bocado de coisa aqui mas e aí ó deixa eu pular para o servidor aqui norte-america eu tô viajando galera é solte nosso servidor carai tem um tempo que eu não vou que não sou de que ó cadê o mundo de gente vai ficar falando aí mister box não vou sair fora ó cadê os pk mais e carai o pk levou baixo ou não vamos dar um hit velho o fato que eu sou um combo morre velho quando é um combo só de zoa e carai não compro só de sacanagem não por favor pô não usa então caralho mano quase quando fui assim do hp velho caralho deixa o chá aqui mano deixa o chá aqui tá ligado bom deixa eu abrir o site aqui comentar algumas coisas aqui galera olha a defesa aí galera o cheiro tá quase me passando miserável o mili eu tô com medo da lisa me passar que a lisa tá tá bruta velho olha como é que ela já tá tá com 4 diferença de mim pra ela aqui não tá tão diferença não mas isso aí a gente recupera aí futuramente é semana que vem eu voltar de férias né vem entrar de férias semana que vem mas eu vou entrar lá pra quarta-feira de férias semana que da semana que vem aí dá pra mim recuperar e pegar e treinar 24 horas por dia aí revisão com meu irmão e tipo assim eu acho que o shadow consegue passar até lá velho sei lá não sei não não tenho certeza o shadow consegue passar comigo mas eu queria pegar e usar esse vídeo especialmente para aproveitar de além de anunciar o 400 ainda que eu peguei com a senha de leva mostra que existe que precisa como é que tá é o 400 e que o 522 defesa 522 aí pois já sei lá mano tem orgulho do meu chá velho tem orgulho de ter cada dois anos aí se lascando aí jogando pra caralho mesmo na raça morreu pro bicho e tipo é eu queria pegar e apostar com o shadow aí o top 1 dele tá ligado shadow hoje é o top 1 né velho top 1 quina mesmo tá ligado tanto level quanto esse negócio tudo aí tipo o título de top 1 eu quero quero apostar com o shadow aí se ele ganhar ele quando ele continua no no rank dele um rank do top 1 tá ligado ele é o top 1 que tá ligado hank não caralho que na o top 1 quina tá ligado agora se eu ganhar eu vou ser top 1 quina tá ligado tomar o top 1 que na dele aí e se se ele perder no caso né eu vou ganhar e eu vou ficar top 1 quina e ele vai ser meu meu vice aí tá ligado shadow vai ser meu vice aí se ele perder então é isso aí galera chamar o shadow por x1 ver o vídeo pra chamar o shadow por x1 aí apostada aí esse top 1 quina dele aí tá ligado então é isso aí galera é enrolei pra caralho nesse vídeo e aí mano tomei viajante aqui ainda mas é isso aí mano é 400 medo pessoal me passar aí férias mês que vem mês que vem não é mês que vem também né porque a gente não tá nesse a gente não teoricamente não tá no mês que vem aí já ainda não vem até se eu vou tirar dia 8 começar e é férias e x1 aportado com o shadow é esse top 1 quina aí eu quero esse top 1 quina e não vai aportar no pvp 3 anos x1 tá ligado melhor de 5 tá ligado aquele padrãozão mesmo melhor de 5 quem matar 3 primeiro ganha e é isso aí galera é isso aí eu quero espero que vocês gostem aí do vídeo que vai ficar massa para caralho provavelmente né velho que todo mundo quer ver esse x1 até até o até nós tá ligado até eu cheio do que é que vai tirar esse x1 aí tá ligado mas aí vamos deixar final de semana que final de semana é mais tranquilo tá ligado final de semana é tranquilão aí eu tenho bastante tempo mas eu só espero que meu chá no upa leve o que eu queira tirar no 400 tá ligado então quero pegar e tirar x1 com shadow no 400 não ainda que 401 sei lá né mas fazer o que né se pegar o 401 nós tira x1 do mesmo jeito então é isso aí galera é espero que tenham gostado do vídeo aí é deixa seu like se inscreve no canal aí pra pegar não perder esse x1 aí deixa o sininho assinado aí ó deixa o sininho apertado porque sábado domingo aí tem x1 zão aí e outra coisa galerosa e tá caralho tô com a espada errada é outra coisa aí velho amanhã velho talvez vai sair né cara o o teaser é o novo teaser aí dizer 5 gm daqui a pouco tá no teaser 10 não lançou essa por de atualização né velho esse gm é filha da puta velho e caraca bicho puta que barulho esse gm mano mas é isso aí velho melhor ele mandar um teaser aí e manter a gente atualizado da das coisas que ele tá trabalhando lá do que não fazer nada né velho e tipo não mandar nada tá ligado mas tomara velho eu tô ansioso pra caraca pra ver esse teaser 5 mano e tomara que ele manda mesmo amanhã pra gente ver essa bodega aí porque vai ser massa velho agora imagina se em vez de ele mandar o x15 é amanhã ele no dia primeiro do mês que vem ele mandar atualização para poca mano rapaz velho aí sim galera porra mano aí eu vou ficar como velho vou ficar por pé vou ficar doido velho nessa bodega o porra pegar minhas férias já pegando o pano e pegando e farmando item para pegar e e cabo botar no 475 porra tá doido mano isso aí eu vou sair vendendo os ídolos e vender aí depois quando tiver barato eu compro de novo tá ligado isso aí que eu tô querendo fazer mano mas é que é negócio né velho a gente vai aí fazer o que pode aí né velho que aguenta que o skill é grande mas o level é baixo e os mob que vai vim tá prometendo pocar até o caneco de 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 nego forte aí tá ligado então é isso aí galera como já tinha falado antes mas sempre me prolongo nos vídeos né é valeu falou deixa seu like se inscreve no canal aperta no sininho para não perder nenhum vídeo e é isso aí valeu falou fui e aí